Caminha aqui a maldinha, está tudo bem com vocês ou não querem dizer não ser rico? Amiguinhos, bem-vindos aonde? À prisão. Estamos na prisão de Silent Hill. Obrigado pelo vosso apoio, pela vossa... What the hell is this? Pela vossa companhia. E o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos desbloquear esta arma, ok? Não precisamos, mas é uma das primeiras missões que temos aqui. Obrigado pela tua companhia, link na descrição para não perderes nada. Muito bem-vindo e no último episódio encontramos o Eddie meio estranho, meio perdido aqui na prisão, ok guys? Bora, vamos continuar a nossa jornada. Temos uma porta fechada que deve haver de abrir pelo lado de lá, provavelmente. A janela que eu estava a ver aqui é depois da porta, então é isso? É depois da porta, sim senhor. O que? Esta porta tem tempo? Ok. Cabeça do boi. Sim, eu preciso desta luz para quê? É a pergunta. Ok, a capela... Caraças, isto é porra é tortura, meu. What? Olha a litar dos joelhos em cima destes picos, meu. Ok, isto é um peso. Era o que era utilizado para... Oi? Onde é que esta merda veio? Então, como é que estás? Puta, se espara assim? Caraças! O vómito já é um tiro, meu. Mais uma seringa. Os prisioneiros não sentem remorso. De fato, não se consideram pecadores de alguma forma. Até os mais simples deles tentam proteger-se do olhar do Senhor, com as poucas palavras conhecem. Assim sonham despreocupadamente, sendo os pecadores que são. Pois não importa o quanto a existência de alguém possa ser vila e repugnante. A natureza humana permanece. Temos que ir ali para a zona das prisões. Mas aquilo dá para ligar a luz. E a minha pergunta é, eu ligo a luz para quê? Aqui. O que foi? O que é que foi isto? O que é que foi isto, guys? Bom, isto é melhor andar às escuras, porque isto a luz não adianta de porra nenhuma, não é? A luz não adianta de porra nenhuma, guys. Ok, trancado. Bom, vamos bater o lado lá primeiro, não é? Será que as portas só abrem quando isto está ligado, não? Provavelmente, não é? Deixem-me só... Deixem-me só descobrir aqui outra porta e deixar a luz desligar. Ok, desligou. Deixa eu ver se ela abre. Abre na mesma. Por isso, ar com luz ou sem luz não tem grande diferença. Ok, temos aqui uma passagem para a cela do lado, para a B1. Ok, temos aqui uma passagem para a cela do lado, para a B1. Espera a ver se elaett SunV3. E tenta assim que keluem. Olha que... Claro. Tá tentando, tenta assim queσω, dito o lado. Ok, munição de rifle Ok, uma nova memória Porta aberta Dá para passar para este lado Ok Munição Esta cela deve ser limpa até terça-feira Coloca os detentos para fazerem isso até lá O ocupante anterior foi transferido para o Corredor da Morte Conforme a ordem do diretor Ok Porta da Serpente Temos a porta do touro A porta do touro Aliás o boi sem chifre E a porta da serpente sem cabeça Temos que arranjar um chifre e uma cabeça para a serpente Bom, vamos bater o Corredor todo pelo lado Ah, entretanto, temos aqui uma passagem antes disso Se calhar passamos já aqui para ver o que é que isto vai dar, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Vamos dar uma passagem para este lado Vamos ligar aqui a luz Para este lado não dá Ah A luz é só para nos dar um pouco mais de conforto, não é? Isto não vale de porra nenhuma, não é, guys? Oi? É do lado lá, não é? Quem é que está em pé? A ver se voltou Está este aqui Não sei de onde é que este cara de otário veio Está este em pé, não é? Morres? Obrigado Munição, munição Bom, a ideia é darmos a volta as células todas, ok? Pronto, temos aqui a porta da cabeça de javali sem olho Então precisamos de um chifre De uma cabeça de cobra e de um olho de javali Ó, de um olho Fechado Ok Temos Temos Duas portas sem nome fechadas Que dão acesso às escadas Que dão para o piso superior ou inferior Não sei ainda, não é? Ah, isto aqui é uma cena completamente diferente Ok, então vamos explorar aqui Ok, então vamos explorar aqui Holy shit Ok Antes de irmos para baixo Deixa-me só bater aqui esta zona toda Será que abre? Pátio Ok, temos um save no pátio Para Bom, temos três puzzles para já, ok? Duas portas fechadas e três puzzles Que são Chifre, cabeça e olho E era aqui que eles os matavam O que é tem que encontrar os pesos todos, mais um puzzle ok, precisamos de um dois, três, quatro, quatro pesos depois isto vai nos dar provavelmente o olho, o chifre a cabeça e temos ali uma dourinha que ainda não descobrimos que porta é aquela ui ai, era aqui que eles morriam era aqui que eles eram que merda é que anda aqui que eu não sei acho que é só mesmo para mexer com a tua cabeça é só para mexer com a tua cabeça, bora bom, bora temos que ir lá abaixo agora guys é a nossa única saída, é aqui para baixo what, ficamos presos agora ficamos presos ai, isso vai me dando, ok, já percebi eu vou ter que ir conseguindo desta forma eu vou ter que ir conseguindo desta forma a chave, já percebi será? não com a combinação dos pesos eu vou conseguindo as chaves ah, pera, 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 pera puxe a ponta gasta de uma corda uma vez escolha o absolvido entre quem o mal fez busque as suas histórias reflita cada mal ou deixa só decidir está em ação o tribunal basicamente estes, os cabeças de pirâmide o que nós chamamos cabeças de pirâmide ou pyramid head ah, são os carrascos era quem fazia a execução nas nas prisões, não é? bom, amiguinhos depois de andar aqui um bocadinho perdido ah, e ter andado a experimentar pesos e logicamente para que é que serve uma balança? para tu conseguir chegar a que peso e os contrapesos a que peso é que o cliente vai levar tu metias aqui 200 gramas de feijão como é que tu descobrias que estavam ali 200 gramas e que tinhas que cobrar ou que o cliente 200 gramas tinhas uma série tinhas uma mala de pesos constituída por estes pesos que vocês veem aqui que neste caso ainda só temos dois ok? e tu pegavas normalmente eram muitos mais pesos aqui até são poucos pesos mas pronto pegavas dois pesos para encontrar a justiça e o que é que era a justiça? era o equilíbrio da balança a balança está correta tu metes 200 gramas de feijão aqui a parte leve sobe o que é que tu terias que fazer para descobrir que eram 200 gramas se tu meteste dentro do saco ao olho e não sabes que é 200 gramas o que é que tu fazias? pegas nos pesos vais colocando na bandeja mais alta pesos até equilibrares as duas bandejas e quando equilibrares as duas bandejas basta olhares para o peso de cada peso fazeres as contas e sabes que ali estavam 200 gramas meio quilo, um quilo depende e o que é que eu fiz aqui? como eu sei que isso funciona assim andei a pegar nos pesos e a pôr os pesos dos dois lados porque eu percebi que nós temos que conseguir abrir as portas conseguir o símbolo para abrir as portas eu pensei bom, aqui não fica certo se pegarmos nisto e pusermos os dois para este lado também não fica certo neste caso tínhamos que contrapor temos que pôr um peso pesado de um lado e pôr um peso pequenininho do outro lado para contrapor o peso que foi precisamente o que nós fizemos olhem aqui estão vendo? e o que é que eu estava a fazer? eu estava a pegar dois pesos para a direita pegar nos dois pesos e para a esquerda e não o que eu tenho que fazer é o contrapeso é pegar num e roubar-lhe um bocadinho neste caso não daria vamos pegar no pequenino e colocar aqui vamos pegar no grande e colocar aqui e aí está o contrapeso bora eu estava apenas a pôr os dois do mesmo lado agora eu não sei se a chave é-me dada aqui se eu já fico com a abertura da porta será que a porta abre? é isso guys? porque isto conseguimos a porta mas não nos deu nada não nos deu chave nenhuma ah já percebi quando tu acertas com o peso supostamente abres a porta da serpente ficou branco é porque a porta da serpente está aberta o que é que eu preciso? preciso de todos os pesos para conseguir chegar às outras portas sem isso nós não vamos conseguir perdi aqui um bocadinho de tempo porque pensei o que é que me falta? falta-me um peso falta-me um peso falta-me um peso depois fui ver à internet logicamente porque estava bloqueado aqui já um bocadinho poupei-vos desse sacrifício onde finalmente fui descobrir que não nos falta peso nenhum tínhamos que fazer era o contrapeso bom a porta da serpente qual é que é? é esta já aqui à esquerda supostamente esta porta está aberta os bichos voltaram logicamente não é? olha-os ali voltaram mas não vamos gastar mais balas e a porta estará aberta logicamente porque o que é que eu pensei precisava de um olho pensei preciso de um olho preciso de um de um chifre de boi e preciso de caber essa serpente não tu precisavas era de acertar os pesos porque eu pensei que ao meter ali aqueles pesos no objeto a seguir às escadas me fosse dar uma chave o olho me fosse dar alguma coisinha mas não bora parece ser uma cadeira elétrica oh shit oh shit a subir paredes guys a subir paredes agora oi oi munição está cá de lado fora já vimos agora são rastejantes só que são mais rápidos são manequins rastejantes é isto não tarda a gente vai ter de começar a usar vai ter de começar a usar a carreira tentado a poupar ao máximo bom um lembrete para todos os guardas em vigor imediatamente é absolutamente obrigatório que todos se familiarizem com o manual de manutenção revisado do gerador todos nós lembramos do que aconteceu a última vez e que houve um pico embora eu tenha a certeza de que a maioria de nós queira poder esquecer não teremos outro incidente vamos abrir a porta primeiro vamos ligar isto o gajo não gosta de luz pelo que me parece é isso não abre mas vamos vir de alguma maneira de lá outro bom isto vai ficar de escuro porque o luz não dura o tempo todo não é? aqui isto vai merda vai-me atacar não é? esta porra vai-me atacar não é guys? deixa-me só ver este memorando que acabei por não ver isto nervoso para caralças que eu estou ler logo estaremos juntos ai então bebé como é que estás? estás bem? ah? 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 dá-me ai esta merda está toda fechada guys a luz não vale absolutamente nada não vale absolutamente nada que as portas não abrem a luz não vale absolutamente nada estar ligada ou desligada é só para ficar um bocadinho menos assustador e para o outro bicho não aparecer oh merda oh merda e a luz não e a luz não é ao a luz a luz a luz a luz a luz Eu não me lembro. Pega! Vai! Isto é um fucking labirinto, velho! Isto é um fucking labirinto, mano! Calma! Concentra, Ricardo! Concentra que vai dar bom! Instruções de segurança, níveis de transferência, verde nível 1, manutenção, uso para testar antes de qualquer uso, amarelo nível ideal, vermelho nível perigoso, não operar, sobrecarga do sistema. Neste momento está bom para usar, é isso? Bora! Aqui não dá, está sobrecarga. Finalmente, meu! estou farto de dar voltas, mete para a esquerda mete para a direita é uma combinação de se perguntarem se Henriquezão Henriquezão, como é que conseguiste? não faço ideia guys, não me pergunto não me pergunto bom, já temos um novo peso se farto de andar para a esquerda e para a direita mete, tira, tira, mete, tira mete, tira, mete, mete e tira ai, há com um caraço, deve estar cheio deles deve estar cheio deles já te vou contar uma história está cheio deles já te vou contar uma história boa vamos fazer aqui um savezinho rápido que isto vai dar cegada há aqui muita gente para limpar o sebo já estava farto de ligar e desligar dos motores mete e tira e tira e mete e tira velho tem que ser pela outra porta já percebi será que as celas estão abertas mas as celas devem ter muita coisa para ver não isto nem dá para ligar agora boa oh shit não 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 Ok Ok Vida Vai Opa Seis balas Ok, tá Aqui Nada Aqui nada Aqui Aqui tem a passagem Para o outro lado Não era uma destas Tinha uma passagem Para o outro lado Não Não era uma destas Tinha uma passagem Para o outro lado Era esta Vamos só ver as prisões Aqui rápido Ok Nada Mais uma foto Deixa-me ver a foto Pelo menos Mas pá 15 Já temos o número 15 Também Faltam 4 meses 15 Aqui já temos O 12 O 14 O 15 O 16 O 17 E o 18 Faltam o 19 E o 13 E depois faltam os números Cá para baixo Faltam o 3 Faltam o 3 Muita merda Men Aí É tanta cela Para ver E eles a levantarem-se Outra vez Do chão Da lá Foda-se Munição Bom Valeu a pena vir aqui Que vamos apanhar Muita munição Mais munição Temos um peso Provavelmente Nos vai permitir Abrir outra porta Ok Dá para aí Mais um bicho Não sei aonde Mas Vem O outro Isto vai para onde Ninguém sabe Hã? Prisioneiro S-162 23 anos de idade Masculino Método Eletrocução Nota Para a equipa médica Durante a execução Da noite passada O prisioneiro Supostamente capacitado Simplesmente Levantou-se E se aproximou Da cadeira Sem qualquer ajuda E agora em diante Tenho o máximo cuidado Ao revisar A anamnese Do prisioneiro Os guardas Precisam estar cientes Da capacidade Dos prisioneiros Para evitar Quaisquer incidentes Onde é que eu estou? Estou aqui Na tal sala Que tínhamos que vir Ainda bem que viemos aqui Que éramos mesmo Obrigados a vir aqui Não é nenhum sítio Que ia passar despercebido Porque se a gente tivesse ido Para cima E se tivesse esquecido Esta parede Tínhamos que voltar atrás Ok Isto é do chaveiro Sim Armory Nova arma Nice Sirs You guys Sirs Ok Ahm Ricardo Ponto de controlo Testemunhas No centro de Silent Hill A maior atração turística Da cidade É o Lacto Luca Mas existe Um lado mais obscuro Desse reservatório Belo e cénico O que pode parecer Uma história De fantasma básica Que você já ouviu falar De novo e de novo Desta vez Tem um fundo de verdade Num dia fatídico E nevoado De 1918 Um cruzeiro turístico Chamado Little Baroness Zarpou E nunca atracou Reportagens de ocorrência Não contém detalhes Sobre o desaparecimento Do navio Apesar da busca policial Extensa Nenhum fragmento Do navio Ou restos Dos passageiros Ou da tripulação Que foi recuperado Mas em 1939 Um incidente Ainda mais bizarro Aconteceu Várias páginas Estão a faltar E foram arrancadas Deste livro Quem sabe Quantas almas Mais foram levadas Pelas águas Do Lacto Luca Será que os crânios Sem olhos Dos condenados Encaram desesperadamente A superfície lá em baixo Ansegente por um fogo Ou será O seu destino misterioso Foi algo bem diferente É Ok E ok Só nos leste a passar Para aqui Que vai Para onde Não sei Para a porta principal Novamente Nicers Nicers Olha aí aqui Bawas Chavita Já temos nova arma Boa Aí está ela Rifle Vai dar para dar Um zoomzinho Também ou não Muniçãozinha da boa Bem Como é que isto funciona Ok 4 balinhas 4 balinhas Isto deve dar um tiro bacana Ok Vamos poupar Como é que estamos aqui Em termos de caçadeira 24 balas Da pistola Continuamos a usar muito E temos o rifle No caso das coisas piorarem Ou dos gajos serem BDS Bora Vamos fazer um save E terminar por aqui Miquinhos Da prisão O que é que vamos fazer agora No próximo episódio Vamos pegar nos pesos Vamos ao pátio No pátio Vamos fazer combinação de pesos E tentar abrir Ou a porta do javali Ou a porta da pomba Ou a porta do touro É o que temos a fazer Amiguinhos Beijinhos e abraços Obrigado pela vossa companhia Link na descrição Para não perderos nada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho